Aqui bebês cantam! Brincar com a água, com o pé e com a mão Quá, 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 diz o meu patinho Redondo e amarelo, fofinho e curtinho É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Tchu, 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 olha ele banhando Branco, vermelho e azul é o meu barquinho É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Vamos nos lavar com o sabão Estourar as bolinhas por todo lugar É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu lavo meu cabelo com o shampoo Eu o lavo bem e ele fica cheiroso É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu lavo o rosto, as mãos e os pés Eu canto muito, me divirto muitão É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu amo meu banho e meus brinquedos A música do banho é pra todo mundo É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Brincar com a água, com o pé e com a mão Brincar com a água, com o pé e com a mão Brincar com a água, com o pé e com o pé Pimpam é um boneco bonito de papelão E lava sua carinha com roupa e sabão Pimpam só se penteia com fete de marfim Mesmo que puxem forte, não chora nunca assim Pimpam me dê a mão, com forte apertão Eu quero ser seu amigo, Pimpam, Pimpam, Pimpam Pimpam é um boneco bonito de papelão E lava sua carinha com água e sabão Pimpam só se penteia com fete de marfim Mesmo que puxem forte, não chora nunca assim Pimpam me dê a mão, com forte apertão Eu quero ser seu amigo, Pimpam, Pimpam, Pimpam Esse é o jeito que eu escovo os dentes Escovo os dentes, escovo os dentes Esse é o jeito que eu escovo os dentes De manhã cedinho Esse é o jeito que eu lavo meu rosto Lavo meu rosto, lavo meu rosto Esse é o jeito que eu lavo meu rosto De manhã cedinho Esse é o jeito que eu pentei o cabelo Pentei o cabelo, pentei o cabelo Esse é o jeito que eu pentei o cabelo De manhã cedinho Esse é o jeito que eu vou pra escola Vou pra escola, vou pra escola Esse é o jeito que eu vou pra escola De manhã cedinho Vamos brincar em volta da moreira Da moreira, da moreira Vamos brincar em volta da moreira De manhã cedinho João, João, sim papai Comendo açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra a boca, ha 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 João, João, sim papai Comendo chocolate, não papai Está mentindo, não papai Abra a boca, ha 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 João, João, sim papai Comendo bolo, não papai Está mentindo, não papai Abra a boca, ha 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 João, João, sim papai Comendo biscoito, não papai Está mentindo, não papai Abra a boca, ha 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 Certo, não papai Ia 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 u O seu lobado tinha o sítio Ia ia u E nesse sítio Desbarquinhos Ia ia u Oiga, 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 oiga O seu lobado tinha o sítio Ia ia u Ia ia u Ia ia u O seu lobado tinha o sítio Ia ia u Ia ia u E nesse sítio Desbarquinhos Ia ia u Quatro pra cá Quatro pra lá Quá, 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 quá O seu lobado tinha o sítio Ia ia u Ia ia u O seu lobado tinha o sítio Ia ia u E nesse sítio Desbarquinhos Ia ia u Mu, 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 mu Bebeu o seu louvado de meu sítio Ia, ia, ó Prontos? Já! Coelho vermelho, coelho vermelho Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Coelho amarelo, coelho amarelo Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Coelho verde, coelho verde Onde está? Estou aqui, sou aqui Como vai? Coelho azul, coelho azul Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Coelho roxo, coelho roxo Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Família feliz, família coelho Onde estão? Estamos aqui, estamos aqui Como vai? Três, dois, um Prontos ou não? Aqui vou eu! Lá na Bahia Não se esqueciam Voltar pra casa Não tentaria Mas se eu voltar Minha amada fala Você já viu um gato? Miau! Usando chapéu? Rosa! Lá na Bahia Lá na Bahia Maçãs cresciam Voltar pra casa Não tentaria Mas se eu voltar Mas se eu voltar Minha amada fala Você já viu cachorro? Ah, uau! Falando com o sapo verde! Lá na Bahia Lá na Bahia Lá na Bahia Lá na Bahia Moura me esqueciam Voltar pra casa Nem tentaria Mas se eu voltar Mas se eu voltar Minha amada fala Você já viu uma ovelha? Bé! Dormindo sobre o feno? Amarelo! Lá na Bahia Lá na Bahia Lá na Bahia Animais cresciam Ajuda a aprender As cores com você! Mas já é hora De ir embora Você está voltando pra casa agora? Chega por hoje! Tchau! A minha professora Me ensina com amor Com carinho e paciência Dando sempre o seu melhor A minha professora Me ensina com amor Com carinho e paciência Dando sempre o seu melhor Amo minha professora Amo minha professora Ela me ensina a contar De um a dez sem hesitar Os números estão em tudo É por isso que eu estudo Ela me ensina o alfabeto A letra A e a letra B Vinte e seis letras se completam E todas elas agora eu sei A minha professora Me ensina com amor Com carinho e paciência Dando sempre o seu melhor Amo minha professora Amo minha professora Ela me ensina a respeitar E a ter boas maneiras Bom dia e boa noite Por favor, bem-vindo, obrigada Ela ensina os dias da semana Segunda, terça, quarta-feira Quinta, sexta e sábado também Domingo eu descanso mais A minha professora Me ensina com amor Com carinho e paciência Dando sempre o seu melhor Amo minha professora Amo minha professora Ela me ensina as cores Vermelho, amarelo, verde e azul Arco-íris e flores Giz de cera e canetas Ela ensina as formas dos objetos Tente adivinhar quais são Círculo, quadrado, triângulo Meu preferido é o coração A minha professora Me ensina com amor Com carinho e paciência Dando sempre o seu melhor Amo minha professora Amo minha professora A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira, roda no ônibus Gira, gira o dia todo Por fora do carro pisca, 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 pisca Por fora do carro pisca, pisca pela cidade As asas do avião vão lá no alto Lá no alto, lá no alto As asas do avião vão lá no alto Em cima no céu O vizinho do trem faz tchu 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 A ambulância faz A ambulância faz Pela cidade O centro da bicicleta faz Trim, trim, trim Trim, trim, trim Trim, trim, trim O centro da bicicleta faz Trim, trim, trim Pela cidade Veículos nos levam para todo lugar Aqui e lá, todo lugar Veículos nos levam para todo lugar Pela cidade Cinco ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O caminhão chamou o médico E o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Quatro ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O trator chamou o médico E o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Dois ônibus pulavam na estrada Trim, trator chamou o médico Um deles caiu e a cabeça machucou O foguete chamou o médico E o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Dois ônibus pulavam na estrada Dois ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O navio chamou o médico E o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Um ônibus pulavam na estrada Ele caiu e a cabeça machucou O trator chamou o médico E o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Nenhum ônibus pulava na estrada Ninguém caiu e a cabeça machucou O avião chamou o médico E o médico falou Chega de ônibus pularem na estrada Tinha uma vez um barco pequenino Tinha uma vez um barco pequenino Tinha uma vez um barco pequenino Que não sabia, não sabia navegar Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas E aquele barquinho, aquele barquinho navegou E se essa história foi um pouco curta E se essa história foi um pouco curta E se essa história foi um pouco curta Nós iremos outra vez recomeçar Tinha uma vez um barco pequenino Tinha uma vez um barco pequenino Tinha uma vez um barco pequenino Que não sabia, não sabia navegar Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas Passaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas E aquele barquinho, aquele barquinho navegou Vamos cantar a canção das formas Você topa? Vem comigo Cantar a canção das formas Pegue três lados iguais O que eles formam? Triângulo Tem três lados Com uma fatia desse bolo Pegue quatro lados iguais O que eles mostram? Quadrado Tem outros lados Como dar de uma janela Pegue um O ou um zero O que ela é agora Um círculo Uma roda Ela gira, gira e gira Pegue outros quatro Curto e longo Cante um pouco mais Retângulo Tecado Terguei uma porta Oi, Kent Oi, Kent Vamos cantar a canção das formas Você topa? Vem comigo E cante a canção das formas Círculo Quadrado Triângulo Retângulo Formas legais Em todo lugar Pra meninos e meninas Sou o Luke Sou o Mumu Vamos cantar a canção das formas Junte-se a nós Vem com a gente Cante junto a canção das formas Círculo Quadrado Triângulo Retângulo Cante junto a canção das formas A vaquinha é a mãe E o bezerro, bebê Ouça o bezerro fazer Mu Bezerro faz Mu, 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 mu Bezerro faz Mu, 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 mu Bezerro faz Mu, 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 mu Bezerro faz Mu Mu A cabra é a mãe E o cabrito bebê Ouça o cabrito fazer Bé Cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Bé Mu A galinha é a mãe E o pintinho o bebê Ouça o pintinho fazer Piu, pintinho faz Piu, 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 pintinho faz Piu, 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 pintinho faz Piu, 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 pintinho faz Piu O cavalo é o pai E o potro, bebê Ouça, o potro faz E, ii O potro faz I, ii, ii, o potro faz I, ii, ii, o potro faz I, ii, ii, o potro faz A pata é a mãe E o patinho, o bebê Ouça o patinho fazer Quac, patinho faz Quac, 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 quac Patinho faz Quac, 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 quac Patinho faz Quac, 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 quac Patinho faz Quac, quac Essa família é da fazenda E esses são seus bebês Veja como eles se diversem Bezerro faz Mumu, mumu, cabrete faz Bé, 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 bé Pitinho faz Piu, 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 piu Pão faz I, 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 i Patinho faz Quac, 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 quac Na fazenda Na fazenda Quando é verão está bem quente Um dia de sol esquenta a gente Quando é verão está bem quente Sorvete O sorvete é o que queremos Cereja vermelha vai em cima De chocolate ou de baunilha Cereja vermelha vai em cima O sorvete O sorvete é o que queremos Caramelo e biscoito Por um sorvete eu fico afoito Chiclete, creme de morango Sorvete Um sorvete é o que queremos Colher de alegria na casquinha Coberturas e waffles também Colher de alegria na casquinha Sorvete Um sorvete é o que queremos O sorvete é o que queremos Sister finger, sister finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Baby finger, baby finger Where are you? Here I am, here I am How do you do? Happy family, space family Where are you? Here we are, here we are How do you do? Brilha, brilha Brilha, brilha Estrelinha Brilha, brilha Lá no sol Lá em cima Sintilá Como joias a brilhar Brilha, brilha Estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha Brilha, brilha Estrelinha Brilha, brilha Lá no céu Lá em cima Cintilá Cintilá Como joias a brilhar Brilha, brilha Estrelinha Estrelinha Quero ver você brilhar Brilha 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 Doce doce, hora do doce, bolos e pirulitos, bem doce, doce Doce doce, hora do doce, bolos e pirulitos, bem doce, doce Oi mamãe! Eu gosto mais é do vermelho e também do amarelo O verde é um pouco azedo e o azul eu também quero Amo comer chocolate, curto bala de goma Pirulitos que mate, macho, doce é bom, quem não ama? Doce doce, hora do doce, bolos e pirulitos, bem doce Doce doce, hora do doce, para de doce, bolos e pirulitos, bem doce, doce Doce doce, doce O roxo tem sabor de ovo e o laranja é mais picante O rosa é de framboeso, uau, tudo pra gente Gelatina é muito mole, caramelo é cruzante Alcaçuz e pirulitos, vou comê-los, não deixe! Doce doce, hora do doce, bolos e pirulitos, bem gostoso Doce doce, hora do doce, bolos e pirulitos, bem gostoso Doce doce, hora do doce, bolos e pirulitos, bem gostoso Se cair e bagunçar, peça desculpas, se desculpe Se cair e bagunçar, peça desculpas, se desculpe Se cair e bagunçar, não há motivo pra se estressar Se cair e bagunçar, peça desculpas, se desculpe Se está querendo algo, diga por favor Se está querendo algo, diga por favor Se está querendo algo, não tenha pressa, seja calmo Se está querendo algo, diga por favor Se alguém precisa de ajuda, dê a mão Se alguém precisa de ajuda, dê a mão Se alguém precisa de ajuda, seja um amigo de verdade Seja legal, seja bom, seja do bem Se recebe o que precisa, agradeça Se recebe o que precisa, agradeça Quando alguém te dá o que precisa, seja grato e reconheça Se conseguiu o que precisa, agradeça Obrigada! Se espirrar alto e com força, peça perdão Se espirrar alto e com força, peça perdão Se você sabe que vai espirrar, peça licença sem exitar Se espirrar alto e com força, peça perdão Perdão! Um bebê, dois bebês, três bebês, tubarões Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, tubarões Sete bebês, oito bebês, nove bebês, tubarões Ai! Um bebê, dois bebês, três bebês, tubarões Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, tubarões Sete bebês, oito bebês, nove bebês, tubarões Peixos palhaços Peixos palhaços Um bebê, dois bebês, três bebês, tartarugas Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, tartarugas Sete bebês, oito bebês, nove bebês, tartarugas pai, tartarugas T support! Um bebê, dois bebês, três bebês, peixos palhaços Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês, peixos palhaços Sete bebês, oito bebês, nove bebês, peixos palhaços Dez peixinhos palhaços Natando Um bebê, dois bebês, três bebês, tubarões Quatro bebês, cinco bebês, seis bebês medusas Sete bebês, oito bebês, nove bebês tartarugas Dez peixinhos, palhaço, nadando Tubarões, medusas, nadando pelo mar Tartarugas, peixes, palhaço, nadando pelo mar Veja todos eles nadando pelo mar Todos nadando felizes Yeah! Pula comigo pra direita Pula comigo pra esquerda Pula comigo de lá pra cá Pula comigo sem parar Gira, gira, levante a mão Gira, gira com animação Gira, gira todo dia Gira, gira com alegria Rock and roll, pé no chão Rock and roll, mexe de montão Rock and roll, dance comigo Rock and roll, dance bonito Dance com batida embaixo e em cima Dance com batida, gira, gira Dance com batida, de lado a lado Dance com batida, bem animado Rumba, arrombem o rei quebrado Abre os olhos acordado Tchá, 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 é bom brincar Dance até a noite acabar Essa dança é bem bonita Vem dançar nessa batida Um, dois, três Vem, rei, rei Quatro, cinco, seis Que cor tem o limão? Que cor tem o limão? Amarelo, amarelo O limão é amarelo Igual a estrela Igual ao sol Igual ao girassol Isso é muito bom Que cor tem o morango? Que cor tem o morango? Vermelho, vermelho O morango é vermelho Igual a maçã Igual ao carro Isso está um arraso Igual ao superastro Que cor tem o mirtilo? Que cor tem o mirtilo? Azul, azul O mirtilo é azul Igual ao céu Igual à nuvem? Que barato! Então canta em alto Que cor tem o pirulito? Que cor tem o pirulito? Rosa, rosa O pirulito é rosa Igual ao doce? Igual ao sorvete Isso é maravilhoso Até parece um sonho Que cor tem o brócolis? Que cor tem o brócolis? Verde, verde O brócolis é verde Igual à folha Igual às árvores Mais uma vez Cante comigo Isso é muito divertido Aprender as cores Espero que tenham gostado também Tchau, tchau Tinha um Dez na cama E o menor pediu Rolem todos Rolem todos E todos rolaram E um deles caiu Nove Tinha um Nove na cama E o menor pediu Rolem todos Rolem todos Rolem todos E todos rolaram E um deles caiu Oito Tinham oito Tinham oito na cama E o menor pediu Rolem todos Rolem todos E todos rolaram E um deles caiu Sete Tinha um Tinha um Tinha um Quatro na cama e o menor pediu Olhem todos, olhem todos E todos rolaram e um deles caiu Três! Tinham três na cama e o menor pediu Olhem todos, olhem todos E todos rolaram e um deles caiu Dois! Tinham dois na cama e o menor pediu Olhem todos, olhem todos E todos rolaram e um deliciário Um! Tinha um na cama e ele mesmo falou Boa noite! Um fazendeiro de um cãozinho E seu nome é Bingo B-I-N-G-O 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 O seu nome é Bingo Um fazendeiro de um cãozinho E seu nome é Bingo I-N-G-O 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 O seu nome é Bingo I-N-G-O Um fazendeiro de um cãozinho E seu nome é Bingo I-N-G-O 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 O seu nome é Bingo I-N-G-O I-N-G-O Um fazendeiro tinha um cãozinho e seu nome é Bingo O seu nome é Bingo, o seu nome é Bingo, o seu nome é Bingo Três gatinhos perderam as luvas e ficaram a chorar Querida mãezinha, eu acho que nós perdemos nossas luvas Perderam as luvas, gatinhos danados vão ficar sem torta Miau, 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 vão ficar sem torta Três gatinhos acharam as luvas e ficaram a sorrir Querida mãezinha, estamos felizes, achamos nossas luvas Uau! Acharam as luvas, gatinhos lindinhos vão ganhar a torta Miau, 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 vão ganhar a torta Ai! Três gatinhos encontraram seus amigos e dividiram a torta Obrigado mãezinha, estamos felizes, amamos nossa torta Juntos! Miau, 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 amamos nossa torta Cinco dinossauros pulavam no colchão Um caiu de cabeça no chão Papai chamou o médico que disse então Chega de dinossauros pulando no colchão Quatro dinossauros pisavam no colchão Um caiu de cabeça no chão